Podem até te copiar, mas não vão ocupar o teu lugar. Olha o que Deus manda falar pra você. Ele viu a luta que você está passando aí. Algumas pessoas se sentem no direito de lutar por um lugar que é seu. E começam a copiar tantas coisas suas, na verdade, em relação ao seu trabalho, em relação à sua profissão, em relação à sua família, em relação ao seu ministério e até mesmo em relação aos seus amigos. Porém, Deus manda dizer assim pra você, eu vi tudo que estão fazendo. Eu vi o quanto estão tramando contra ti. Eu vi pessoas invejosas tentando copiar, pra se assemelhar, pra, na primeira oportunidade, se assentar no teu lugar. Porém, Deus te trouxe até aqui pra dizer, descansa aí o teu coração. Confia em mim, porque eu estou vendo tudo que está sendo feito no escondido. Eu escuto conversas que você não pode ouvir. Eu vejo coisas que você não tem capacidade de enxergar. Deus manda dizer assim pra você, ele não é pego de surpresa. E ele não vai deixar o inimigo se utilizar de pessoas invejosas pra ocupar o teu lugar. Pra tirar você dos propostos e das promessas de Deus. Deus manda falar assim pra você nesta hora. Eles podem te copiar. O que eles não podem é ocupar o teu lugar. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar. Deus manda dizer assim pra você. Ei, ainda que eles tentem fazer igual. Ainda que eles tentem copiar. Talvez a tua roupa, teu jeito de falar. Talvez até mesmo a técnica que você usa. Você tá entendendo? Ainda que eles, por inveja, não por admiração. Porque você bem sabe que Deus coloca pessoas que são admiradoras daquilo que você faz. E tentam fazer igual, não pra ocupar o teu lugar. Mas porque te tomam por referência. Porém, existem aqueles que, movidos por inveja, tentam se assemelhar a você pra, na primeira oportunidade, te derrubar. Ocupar o teu lugar e exercer a tua identidade aí onde você está. Só que Deus manda dizer pra você nesta hora. A tua identidade é única. Você é único. Deus só fez um de você. Você tá entendendo? Então, eles podem até copiar a tua forma de falar. Eles podem copiar a tua roupa. Eles podem copiar as tuas estratégias e técnicas. Porém, Deus manda dizer pra você. Eles nunca, jamais, conseguirão ocupar o seu lugar. Porque o lugar que você está, foi Deus quem te colocou. O lugar onde você está, foi Deus que te presenteou. E ele manda dizer que de ti ninguém tirará. Papai, fala pra você nesta hora. Não se deixe intimidar. Também não se deixe entristecer. Porque Deus te torna uma referência tão grande, tão grande, que até os teus inimigos vão copiar você. Deus manda falar pra você que ele está aumentando a visibilidade sobre a tua vida. Você crê nisso? Levanta aí a tua mão que eu quero declarar sobre você. A visibilidade será tão grande, mas tão grande, que até os teus inimigos irão tentar se assemelhar contigo. Irão copiar você neste lugar. Porque eles vão ver o quanto, o quanto, Deus faz as coisas darem certo na tua vida. E Deus manda dizer, quem está movido por inveja, que está te imitando pra ocupar o teu lugar, frustrado ficará. Porque o teu lugar não poderá ser ocupado por outra pessoa. Porque foi Deus que te colocou aí. Você crê nessa palavra? Então recebe aí do outro lado, em nome de Jesus. Olha só. Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer assim. Eu sou contigo. Fui eu que te coloquei aí. Eu tenho visto os teus inimigos se multiplicando, brigando pelo teu lugar, querendo ocupar um espaço que é só teu. Porém, Deus manda dizer assim pra você, não te preocupa. Não se aflija com isso, porque eu sei te honrar. Deus fala assim pra você, quem está esperando a primeira oportunidade pra puxar o teu tapete, ou fechar a porta na tua cara, ou manchar o teu nome, ou destruir uma imagem que o próprio Deus te permitiu edificar neste lugar, constituir neste lugar. Deus manda dizer assim pra você, quem está esperando isso, voltará de mãos vazias, porque o invejoso não prosperará. Deus está trazendo uma blindagem espiritual sobre a tua vida, porque a inveja tem se multiplicado. A inveja tem crescido. É, papai está dizendo assim pra você. As pessoas que têm te cercado, por vezes, têm vindo pra te derrubar, usados pelo inimigo. Porém, Deus manda dizer assim pra você. Podem até imitar, podem até se assemelhar, mas não irão ocupar o seu lugar. É o que Deus manda lhe falar. Tem alguém aqui que bem sabe, que se não fosse a mão de Deus te guardando aí dentro desse ambiente, você já tinha sido tirado da tua própria cadeira. Você já tinha sido arrancado do teu espaço. Tem gente que até abriu a boca e disse, eu não vou parar, enquanto eu não tirar ela de lá. Enquanto eu não tirar ele dali. Só que Deus manda dizer pra você nesta hora, descansa o teu coração. Confia na minha presença, porque eu sou Deus. Que diante dos teus inimigos, toda obra de inveja eu sei te livrar. De toda obra do mal eu sei te guardar. Tem gente que tava abrindo a boca e praguejando contra a tua vida. Sabe, dizendo que queria te ver caído, queria ver você falido, queria ver você humilhado. Que não ia demorar muito, que você ia sair de onde você está. E logo em seguida essa pessoa tinha a intenção de assentar-se no teu lugar. Só que Deus manda dizer assim pra você, a tua história tá só começando aí. Ele vai te prosperar. E o invejoso vai sim ficar de mãos vazias. E o invejoso vai sim voltar de cabeça baixa. Porque Deus manda dizer pra você nesta hora, não tem mais. Eu sou contigo pra te livrar. Nem o mal te tocará. E o plano e o projeto do inimigo contra a tua vida, movido por inveja, movido por ganância, movido por cobiça. Deus manda falar pra você nesta hora, por terra cairá. Te prepara. Vai ter até invejoso mudando de lugar. Papai tá dizendo assim pra você. Deus vai soprar a gente pra longe, porque ele não vai deixar o inimigo atrapalhar a obra que Deus tem contigo neste lugar. Até gente invejosa pra longe Deus vai soprar. Você crê nessa palavra? Entende que Deus te trouxe até aqui pra dizer que o invejoso não permanecerá aí? Que a obra de inveja não te tocará e o teu lugar ninguém ocupará? Você crê nessa palavra? Então toma posse aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus e confirma com o teu. Amém. Glórias a Deus. Eu quero nesse momento declarar sobre a tua vida, profetizar e orar sobre você. Deixa eu fazer isso agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero declarar sobre esta pessoa que nenhum mal tocará. Nenhuma obra de inveja prevalecerá. E o invejoso vai ter que preparar as malas e bater em retirada do lugar. Porque o Senhor não deixará os planos e os projetos se frustrarem. Declare e profetizo sobre você. Declare e profetizo sobre a tua vida. Milagre, vitória, providência, proteção e cuidado de Deus. Você crê? Recebe em nome de Jesus. Confirma com o teu amém. Olha só, deixa a curtida, compartilha com alguém. Convida alguém pra ouvir a mensagem de Deus junto com você aqui hoje, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.